É, rapaziada, boa pra nós. Mano, começando um videozão aí pesado pra vocês, certo? Se você não me conhece, meu nome é Algo Reis. Se você já conhece, muito obrigado por estar aqui de novo, fechou, rapa? Mano, videozão raiz, grau e corte. Peguei a pop do Tavares e do Canidia pra fazer um videozão, certo? Se você tá com saudade de vídeo de grau, mano, já se inscreve. Comenta aí se você tá com saudade de vídeo de grau pra gente voltar com tudo, fechou? Mano, estamos na meta de bater 100 mil inscritos esse ano, então fortalece a gente, mano. Vai entrar bastante. Curte o video aí sem mais enrolação. E é nóis, rapaziada. A tropa tá como hoje, rapa? Tá, vi. Pra quem queria vídeo de novo com o Canidia... Saiu, hein? Já pôs na placa? Oi? Já pôs em base na placa? Não, preciso pôr. Pode é que é Mercosul. Ó, vi. Pode dar parada. Ah, caiu. Vamos lá, vamos lá, rapaz, ó. Só pra que eu fiquei. Quando caiu? Bora. Tenta gravar os caras, rapaz. Olha o corte. XR, nem vou puxar. O corte. Popinha parece ser fácil de empinar. Aí, ó. Eita, porra. Vai lotar de moleque aqui, mano. Vixe, é a zica. Sala. Ó, o corte neutro. Cruzou. Mão no chão, será? Ha, conheço já. Mão no chão, caralho. Colocou os ferros na porta. Ó lá. Ó. Tá indo, tá indo. Mano, o que que ele aprontou nessa lante... Ó, zerinho. Vem, cara. Deirinho que fala, esquece. Oh. Ih, o cavalo. Sai fora. Esse aí que acabou com a minha vida. Esse aí que acabou com a minha vida. Aqui tá molhada de polícia, parça. É, na hora que ele tava aqui, o cavalo tava com a mão falando. Aqui não tava pra... É, tá foda, mano. Aí, rapaziada. Tamo com a do canizinho, hein. Tá piscando, parça? Hã? Tá piscando? Tá. Essa aqui, o freio, tá mais alto. Mas essas montas é estranha. Freio alto dá pra confiar mais. Dois meses sem tinar também, mas tá ligado. O meio é só cortar, mas tá ligado. Daqui a pouco a gente já pega. Daqui a pouco a gente já pega. A mena zero. Boa, mena. Ai, mena. Vai andando com a moto, vai pegando a manha, pessoal. Pra cortar é... É engraçado Vai, última devolver pro dono, vai Se você gostou do vídeo, parceiro, fideliza aí, certo? Ajuda a nós aí pra ter 100 mil inscritos esse ano. Falta pouquinho, por favor. É o sonho ter a placa, né, do YouTube, certo? Tamo junto. Vou tentar trazer mais vídeo aí com o Kaniji e com o Tavares. Faz bastante tempo que eu ando do Grau, mais de dois meses. Tô voltando aos poucos. Mas é isso, mano. Se puder, deixe seu like, se inscreve no canal. Terminar de editar o vídeo aqui pra soltar amanhã pra vocês, porque hoje já tem vídeo pronto. E, mano, vocês tão gostando da thumbnail? Tô me esforçando bastante pra fazer uma thumbnail legal, pra ficar chamativo aí pros vídeos. Fechou? Então, tô me esforçando pra fazer um conteúdo massa. Então, custa nada você deixar o seu gostei e se inscrever. Tamo junto, pessoal. Fica com Deus.